Estudantes e professores da Universidade Federal do Piauí fizeram uma homenagem à Maria dos Milagres, de 44 anos, vítima de um mau súbito na universidade há quase 15 dias. Vestidos de branco, estudantes e professores do curso de licenciatura em Letras Libras percorreram vários setores da UFP com mensagens dedicadas à Maria dos Milagres de Souza Ribeiro, de 44 anos. No último dia 18, ela sofreu um mau súbito nas dependências da instituição e morreu no dia seguinte no Hospital do Satélite. Na manifestação, todos pediram a construção de um ambulatório no campus em Teresina, já que o hospital universitário não atende casos de urgência. Milagres chegou a ser levada para o HU, mas não recebeu atendimento. Temos o HU aqui, mas infelizmente, por questões de protocolos, o HU não é um hospital de portas abertas, não é um hospital que tem urgência e emergência, infelizmente não pode ser atendida, a Milagres não pode ser atendida lá. Mas, com isso, vemos a necessidade de se criar um ambulatório de atendimento para as pessoas que estiverem aqui presentes, caso venham apresentar algum problema de saúde. Nós estamos ao lado do prédio do curso de licenciatura Letras em Libras da UFP. Ele fica em uma área bem isolada aqui da universidade. Durante a manifestação, estudantes e professores também pediram mais segurança neste setor. A gente tem uma certa dificuldade com segurança, que já é uma questão muito debatida aqui na UFP. E agora veio, com a situação da Milagres, também é se despertar para a situação da saúde, que nós não temos atendimento emergencial nem para professor, nem para aluno, nem para técnico, para ninguém. Importante lembrar que, em fevereiro deste ano, a estudante de jornalismo Janaína da Silva Bezerra foi estuprada e morta no campus da Universidade em Teresina. O acusado, Tiago Maison, também estudante da UFP, vai à júri popular. A manifestação foi encerrada em frente à reitoria. Na verdade, para a gente, ela é muito mais do que uma manifestação. Ela, para nós, se torna também um ato de afetuosidade compartilhada. Nós estamos aqui, primeiramente, para compartilhar essa dor da partida precoce da Milagres e, em conjunto, nós já manifestarmos também a nossa insatisfação com as situações que nós estamos vivendo na Universidade. E nossa produção procurou a direção da Universidade Federal do Piauí para saber a posição da UFP em relação às reivindicações dos estudantes apresentadas aí na reportagem, mas até agora não tivemos retorno.